Fala pessoal, beleza? Hoje eu trago uma dica bem legal pra você que é youtuber ou tem cursos publicados na internet e quer legendar os seus vídeos, tanto em português como também fazer tradução aí pra outros idiomas. A ferramenta que eu vou mostrar pra vocês hoje, ela permite nós fazermos a transcrição de áudio e vídeo de uma maneira fantástica, com pontuação, letras maiúsculas, entendendo praticamente quase tudo que você fala e além do mais, ela ainda permite que você traduza pra mais de 60 idiomas. Isso mesmo, você pode dar aquele up no seu curso, nos seus vídeos e em tudo mais para outros idiomas e assim atrair um novo público, tá? Essa ferramenta chama-se GGLUT e eu tô deixando aqui na descrição do vídeo um link pra você poder acessar e testar ela e eu tenho certeza que se for útil pra você, você vai continuar utilizando ela porque olha, é fantástica. Pra você ter uma ideia, esse vídeo que eu estou gravando, ele está sendo legendado e também traduzido para o inglês e espanhol a partir dessa ferramenta. Então se você quer ver o trabalho que ela faz, clica aqui nas legendas e ative pra você poder ver em tempo real o que eu estou falando e o que essa ferramenta conseguiu captar. Mas antes de a gente continuar o vídeo, eu peço pra você que está chegando aqui no canal agora que se inscreva pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você já for inscrito, clique aqui embaixo no link Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, então eu já estou aqui no site do GGLUT, tá? Que é o site que vai fazer essa transcrição de áudio e vídeo pra texto. Lembrando que pelo site deles você vai conseguir converter o seu áudio pra texto e também traduzir ele pra mais de 60 idiomas, tá? Então como eu falei pra vocês no começo do vídeo, isso é muito importante tanto pra pessoas que tem canais no YouTube e querem deixar seu vídeo mais acessível e também aqueles que querem atingir novos públicos. Principalmente professores como os professores da Udemy que agora tem a opção de colocar legendas. Você colocar legendas em outro idioma pode ter certeza que vai deixar o seu curso com alcance muito maior, tá? Bom, pra gente poder fazer o cadastro é muito simples a gente vai clicar aqui em Entente GGLUT e aí a gente vai fazer um cadastro normal colocando seu nome, seu e-mail, sua senha e como soube da gente, tá? Então vamos colocar aqui Lembro seu Carvalho, vou adicionar um e-mail aqui e vou colocar uma senha. Adicionar essas informações, a gente vai colocar agora aqui como que soube de nós você pode colocar YouTube, né? Porque você ficou sabendo aqui pelo nosso canal Clica aqui, concorda com os termos e condições e registra então a sua conta aqui no GGLUT, tá? Pra você poder usar esse aplicativo você vai ter que verificar seu e-mail, tá? Então, ó, antes de proceder, por favor, verifique o e-mail Eu vou acessar o meu e-mail e vou clicar no link lá pra poder ativar a minha conta Muito bem, acessando aqui o meu e-mail eu vou simplesmente clicar aqui em verifique e-mail Endres, né? Que é verificar o endereço de e-mail e muito bem Vou ser levado aqui pra gente poder escolher os nossos planos, tá? Existem três planos disponíveis aqui no GGLUT, ok? Que é o plano começar, o negócios e o PRO O que cada um tem de diferença do outro? Bom, basicamente nos três quando você estiver fazendo uma transcrição e uma tradução você vai ter que investir algum dinheiro, tá? As traduções e a transcrição não são gratuitas mas elas têm um custo bem baixo e de acordo aqui com os planos que você está pegando esse valor vai caindo, né? Por exemplo, no plano gratuito você não paga nada por mês e cada minuto de transcrição custam nove cents e cada tradução de palavra também custa nove cents, tá? Ele tem aqui uma restrição de você armazenar três arquivos e uma duração máxima de trinta minutos No plano negócios, aí o valor já cai pra oito cents tanto transcrição como tradução você tem armazenamento ilimitado de arquivos e a duração máxima de sessenta minutos e o plano PRO sete cents, um minuto e palavra de tradução também vai ter armazenamento ilimitado e a duração máxima do arquivo que você vai adicionar pode ter até quatro horas, tá? Então você escolhe aqui de acordo com o plano de negócio seu, tá? Nós aqui vamos começar com um plano gratuito que você pode usar pra testar Aliás, você fazendo o cadastro você vai ganhar um dólar e um dólar, olha, dá pra trabalhar legal aqui dá pra pegar um vídeo de mais ou menos dez minutos e fazer a transcrição dele ou uma pequena tradução, tá? Então é bem legal isso aqui Vamos clicar em selecionar o plano e você vai ser levado até o dashboard aqui do site, tá? Então a partir de agora você vai conseguir trabalhar com esses arquivos extraindo do áudio e vídeo as suas legendas, tá? Eu vou logar em outra conta minha porque você percebe, ó a gente tem aqui um dólar mas eu tenho outra conta que tem um pouquinho mais de crédito pra gente poder fazer um trabalho bem legal só um minutinho Muito bem, já estou aqui na minha conta, né? do Gglut que eu tenho aqui um saldo um pouquinho maior pra ele poder utilizar a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é como fazer uma transcrição então você vai vir aqui do lado, tá? do menu do Gglut e vai clicar em transcrições aqui em transcrições você vai poder fazer de duas formas você pode escolher um arquivo que está no seu computador pode ser arquivo de áudio ou vídeo ou então você pode colocar aqui o link do YouTube, tá? então você tem essas duas formas caso você não tenha o vídeo no YouTube você pode simplesmente subir o arquivo aqui que vai dar certo, tá? então a gente, pra facilitar aqui vamos usar essa ferramenta aqui com o YouTube, tá? então eu já deixei aqui selecionado um vídeo meu ok? então eu vou pegar ele então eu clico aqui em compartilhar copiar o link dele aqui embaixo volto aqui no Gglut e adiciono o link aqui embaixo não introduzo a sua URL a língua de origem é o idioma que esse vídeo está, tá? então vamos selecionar aqui no caso o português do Brasil então olha, português do Brasil selecionado número de alto-falantes vamos deixar aqui em um mesmo e vamos clicar em upload, tá? quando eu clico aqui em upload o meu vídeo vai vir aqui ó pra parte de baixo onde está os arquivos e aqui eu já tenho a opção aqui ó de obter transcrição, tá? e ele já aparece aqui o preço que vai ser cobrado no caso 27 centos por um vídeo de 3 minutos, tá? então vamos clicar aqui em obter transcrição ele fala aqui que a transcrição está em andamento que é pra gente voltar daqui 3 minutos que é mais ou menos o tempo que ele vai levar pra poder fazer essa transcrição vamos clicar em voltar as transcrições e vamos aguardar esse tempo muito bem, passados alguns minutos olha só, já está liberado aqui pra mim a minha transcrição então eu vou clicar aqui ó em aberto e ele então vai passar aqui pra mim tudo que eu falei, tá? é importante o que? a gente dá uma verificada e vê se está tudo certo, tá? então você pode dar play aqui ó em áudio e escutar e ir acompanhando pra ver se ele conseguiu realmente trazer todas as palavras que você falou o que eu achei legal dessa ferramenta além dela pontuar corretamente aqui a forma que você falou então por exemplo nessa parte aqui que eu vou falar vai facilitar muito você que quer buscar fotos vídeos, links e etc então ele coloca vírgula em tudo que eu falei a inteligência artificial que está por trás disso além dele colocar palavras em maiúsculo por exemplo quando a gente está falando de whatsapp ele também pontua corretamente aqui as nossas palavras e muito bem obtive aqui a minha transcrição eu agora vou fazer o que? eu vou verificar se ela está corretamente feita tá? então eu dou um play aqui no áudio e perceba que ele de acordo com o que você vai falando de acordo com a fala tua vai passando ele vai mostrando as partes do texto que ele escreveu aquilo e isso vai facilitar pra caramba pra gente poder fazer alguma análise e ver se ele trouxe corretamente todas as palavras que eu falei durante a minha gravação então agora eu vou escutar esse áudio e vou corrigindo aqui tudo o que ele escreveu e que faltou ali alguma pontuação se algum texto ele entendeu errado e tudo mais ok? muito bem pessoal então olha só numa passada rápida que eu dei aqui no texto do vídeo eu consegui corrigir algumas coisas que ele pegou incorretamente e aqui vale um adendo muito importante bom pessoal o que eu queria falar é o seguinte você percebe que a ferramenta algumas palavras ela não consegue captar direito e em algumas situações ela colocou um sinal de interrogação aonde não tinha uma pergunta mas analisando um pouco mais eu percebi o que? que os locais onde ela errou na tradução foi que realmente a minha fala estava um pouco confusa então na hora de falar eu pronunciei a palavra de uma maneira incorreta e também na hora da pergunta eu dei a entender que seria uma pergunta com a entonação final da minha frase então a ferramenta ela consegue captar 100% do que a gente está falando praticamente mas vai depender aí de uma boa dicção também e isso pode ter certeza que vai me ajudar a melhorar a forma como eu me comunico com vocês porque a partir do momento que eu estiver utilizando essa ferramenta para legendar meus vídeos eu vou ver as palavras que a ferramenta não entendeu e vou procurar pronunciá-las melhor a próxima vez que eu estiver gravando um vídeo bem como também os finais de frase aonde eu estou pontuando alguma frase eu também vou conseguir corrigir isso então olha só além da ferramenta legendar os vídeos para a gente ela ainda vai nos ajudar como um fonaudiólogo então olha só que legal agora vamos voltar lá para o vídeo eu vou mostrar outras coisas bem legais que dá para você fazer com essa ferramenta bom, entendido isso tendo aqui o texto já pronto agora o que eu vou fazer fiz a correção aqui do texto vou clicar em salvar e agora o que eu vou fazer é exportar então esse meu conteúdo então eu clico aqui eu tenho a opção de exportar em PDF em Word, Excel textos sem formatação e YouTube legendas vamos exportar nessa versão aqui o YouTube legendas cliquei ele exportou ela já está aqui embaixo aqui para mim agora para eu poder importar para esse meu vídeo o que eu vou fazer eu vou clicar aqui em editar vídeo venho aqui na opção legendas clico em adicionar idioma e no caso vou colocar aqui português do Brasil certo e agora clico aqui em legendas adicionar eu vou escolher a forma aqui enviar um arquivo então clico aqui enviar um arquivo seleciono a opção aqui transcrição e vou colocar o meu arquivo aqui muito bem clico em enviar e olha só que legal o meu vídeo está totalmente agora legendado com as partes corretamente se eu der um play aqui eu vou tirar o meu fone só para vocês poderem ver que está corretamente vou dar um play aqui viu que legal então olha só ele está acompanhando corretamente aqui a legenda posso publicar esse conteúdo então eu já tenho aqui o meu vídeo legendado em português corretamente bem legal isso além disso eu tenho também a opção de tradução então por exemplo eu quero colocar agora o meu vídeo em espanhol também então vou colocar aqui em traduções vou selecionar aqui a língua alvo no caso vou colocar o espanhol e vou escolher o espanhol da espanha mesmo tipo de tradução subtítulo e clico em traduzir muito bem vou ter aqui a opção então subtítulo também e vou clicar em aberto olha só que bacana ele vai passar aqui para mim corretamente tudo que eu falei na ordem que eu falei tá no momento exato que eu falei então a gente vai vir nessa exportação também para youtube legendas agora o que eu vou fazer é adicionar o idioma então eu clico aqui em adicionar idioma vou escolher aqui o espanhol no caso da espanha que é o idioma que eu adicionei clico em legendas adicionar enviar um arquivo arquivo de legenda que é o arquivo que ele colocou adiciono aqui a minha legenda e clico em enviar olha só que bacana ele já adicionou aqui também a legenda no idioma que eu traduzi cliquei em publicar o meu vídeo agora vai estar em dois idiomas português e espanhol e isso é bem legal vai te trazer um alcance muito bacana no youtube bom pessoal então aqui do lado eu vou ter a opção das minhas transcrições das minhas traduções e também eu tenho a opção aqui olha de eu aumentar o meu plano caso eu queira por exemplo passar por um plano de negócio um plano pro e também tem aqui a opção de pagamento caso eu queira adicionar créditos eu posso adicionar diretamente do paypal então em dólar 10, 20, 50 ou 100 dólares tá e aqui também tem um programa de fidelidade onde se você convidar um amigo você recebe 5 dólares pra você poder fazer suas transcrições suas traduções e tudo mais tá gente então é só você clicar aqui nesse link e enviar esse link para os seus amigos tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou lembra de curtir compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal lembrando mais uma vez que o link para o GGLUT está aqui na descrição desse vídeo espero que vocês tenham gostado forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo